Nesse exato momento o pessoal do bombeiro sai aqui com o botijão de gás, segundo informações do proprietário da residência. Foi uma troca de gás que deu a consequência a este incêndio. A cozinha completamente destruída. Vamos chegar mais lá. Fogo já foi debelado, mas olha só, muito quente aqui ainda. A situação ainda se encontra sob suspeitas por parte do bombeiro. A princípio o incêndio começou num botijão de gás ali na cozinha. Posteriormente ele veio a passar para os outros cômodos próximo à cozinha. Foi controlado, debelado, trabalho de rescaldo já foi feito. Nós só vamos acompanhar aqui para verificar o que foi queimado. Foi uma troca do botijão? Não, não, foi um vazamento mesmo. Provavelmente foi a mangueira que veio a danificar.